Fala galera, saudações, bem vindos ao canal da Retropunk, eu sou o Daniel, acabei de assistir Vingadores Guerra Infinita Cara, primeira coisa, se você não viu, vai ver, porque o filme é simplesmente animal Mas o assunto desse vídeo não é necessariamente para falar sobre o filme, então você pode ficar tranquilo, não vai ter spoiler O que eu quero falar é o seguinte, em Vingadores Guerra Infinita, uma das coisas que mais chama atenção no filme é o vilão O Thanos, mas por que o Thanos chama tanta atenção? Ah, o Thanos é o vilão mais complexo que eu já vi na minha vida Não, nosso, o Thanos é o vilão mais poderoso que eu já vi na minha vida Também não, o que faz o Thanos chamar tanta atenção no filme é a forma como o filme constrói o Thanos É a forma como o vilão é apresentado ao longo do filme Então você inicia o filme vendo um vilão que tem um determinado propósito E você pode concordar ou não, achar válido ou não esse propósito Conforme o filme vai passando, ele vai te mostrando, ele vai construindo para você toda a trajetória daquele vilão Para ele ter aquela crença E isso faz com que, independente de você gostar ou não, independente de você concordar ou não Você acredita naquele vilão Os motivos dele são reais Então, ele não está ali simplesmente porque ele está ali Ele não está ali porque eu sou um vilão, eu sou mal e pronto Não, ele tem uma motivação para estar fazendo aquilo que ele está fazendo E essa motivação é crível Mas por que a gente está falando disso? Quanto do seu jogo você está dedicando a fazer essa construção dos seus antagonistas Para os seus jogadores? Você já parou para pensar isso? E assim, aqui eu não estou falando que todo vilão, todo antagonista do seu jogo Tem que ser um personagem mega profundo, com uma super motivação Mas pelo menos os principais, é importante que eles sejam É importante que o teu personagem, o teu antagonista tenha camadas Não seja aquele cara muito preto ou muito branco, sabe? O cara que é, ah, eu sou mal porque eu sou mal Ou eu sou bom porque eu sou bom Essas pessoas, elas até existem, talvez não tanto assim Mas dê camadas para o seu personagem Eu lembrei aqui de uma campanha que eu mestrei Era uma campanha de jogo contemporâneo E em determinado momento Os personagens, eles descobriram algumas facetas daquele cara Que era o antagonista da história Que eles não esperavam Era um cara que fazia caridade Era um cara que ajudava necessitados Porém, eles tinham um grande ponto de vista divergente Os personagens queriam muito uma coisa que esse antagonista não queria de jeito nenhum E isso fazia com que gerasse um conflito entre eles Mas a partir do momento que eles se deram conta De que aquele cara não era, ah, um cara mauzão Não era um cara babaca que quer acabar com meus planos Ele só era um cara Que tinha a história dele Que tinha as crenças dele Que fazia coisas boas Mas ele era totalmente divergente da minha opinião naquilo que eu estava fazendo E isso gerou cenas e sessões de jogo inteiras Só do grupo debatendo e pensando O que eu estou fazendo E muito mais do que o que eu estou fazendo Por que eu estou querendo ferrar com esse cara Porque em determinado momento aquele vilão Ganha um grau de importância tão grande Que os personagens já passam também a planejar formas de atrapalhar aquele cara De ferrar com ele, de acabar com ele E aí eles já passavam a pensar Putz, mas isso é necessário? Por que eu vou fazer isso para ferrar com esse cara? A nossa divergência é só esse ponto específico Não é ele como um todo Enfim, procura construir esses vilões durante o jogo Dar mostras para o teu personagem, para os teus jogadores De quem é esse antagonista, na verdade Não deixa o background do teu antagonista só no papel, sabe? Veja formas de mostrar isso para eles Fazendo com que seja crível Fazendo com que eles entendam e sintam uma determinada empatia Por aquele antagonista Não quer dizer que eles vão virar amigos Que eles vão, a partir daqui está tudo bem Mas isso vai adicionar uma camada de peso De drama Entre as partes Que vai ser impagável E com certeza Vai deixar a tua aventura muito mais divertida Aproveitando que a gente está falando De construção de vilão De personagem A gente está com um concurso no ar Para você mandar teus personagens Aqui para a Retropunk A gente vai fazer um PDF Com os melhores personagens Então pega Pensa um pouco nisso aqui que a gente falou Cria um vilão foda Manda para a gente O link das regras do concurso O e-mail para você enviar Vão estar aqui na descrição Eu vou botar também o link do vídeo Onde eu falei sobre o concurso É uma boa oportunidade para você exercitar Criar esse antagonista mais complexo Esse anti-herói mais complexo Esse personagem Que não sei se é bom Não sei se é mal Mas que tem várias camadas Que vão ficar transitando ali E cada momento ele vai pender para um lado Só para fechar o último recadinho Essa semana dia 3 de maio A Retropunk faz 8 anos A gente vai fazer uma surpresa muito legal Fica ligado Fica de olho Vai ser só no dia 3 de maio Então acompanha a gente nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter Que já já a gente vai liberar mais novidades Grande abraço para você E até a próxima E até a próxima